De volta por aqui, meus amores, trazendo atualizações para vocês sobre o resultado da eliminação de hoje. Quem será o oitavo eliminado de hoje até esse exato momento? Vou trazer aqui para vocês o que as pesquisas estão dizendo, galera. Isso mesmo, Lucas Souza correndo risco iminente de ser eliminado hoje. Isso mesmo, as pesquisas que já apontaram ontem um outro peão, mas agora durante a tarde, o começo da tarde para cá, ele tem despontado nas pesquisas e a gente vai te atualizar aí do grande risco, na verdade o risco grave que o Lucas corre de ser eliminado, galera. Isso mesmo. Mas antes de continuar, pedimos para você que se inscreva no canal, deixe seu like, que goste de acompanhar esse tipo de conteúdo de notícias de reality famosos em geral, gosta de ficar por dentro, então comente, se puder compartilhar para dar aquela velha força aqui para o nosso trabalho diário. E simbora então com as notícias urgente que não param de chegar da Fazenda 15. Galera, caiu na roça ali, né? Sander, Márcia Fu e o Lucas, né? Ah, já que acabou se safando ali porque venceu aprovando o fazendeiro ali. Uma disputa ali bastante acirrada com o Lucas, ela escapou, voltou. Fazendeira está rinando, mas o seu amado de Pitá não deu a mesma sorte de estar aí para a votação popular. E assim que a votação foi aberta, o Lucas ficou bem distante da eliminação, né? Durante toda a madrugada e amanhã, até mais ou menos umas 10 horas da manhã. E a partir daí, né, a Márcia Fu começou a disparar para ser a grande eliminada. Ficou ali no páreo juntamente com o Meca, né? Eles ali disputando ali a preferência para deixar o reality hoje, né? Então ficou ali. E enquanto isso, o Lucas permanecia afastado. E agora, tarde, entendeu? Mais ou menos uma hora da tarde, o Meca estava disparado para ser o grande eliminado, né? E, galera, acreditem se quiser. A gente foi fazer uma análise de várias pesquisas, incluindo aqui do YouTube, né? Que inclui você que está assistindo. Aponta já que o Lucas está correndo um grande risco, porque a cada instante, ele se aproxima do Meca, do Sander. Né? Para quem não sabe, Meca é o sobrenome dele. Se aproxima dele. E como faltam bastante horas para que o reality comece, né? E finalize daqui para zero horas, né? Tem muito chão para correr. Mas as enquetes por aqui, elas encerram às 18 horas, né? No voto popular. Depois fica correndo, né? Somente ali no R7. Então, galera, o Lucas, né? A galera que gosta aí do Lucas tem que votar muito para que ele fique. Ele é o meu peão favorito. Ele e a Márcia foi. Então, eu gostaria que ele e a Márcia ficasse, né? Porque, para que eles voltem e coloquem o Cesar Black em seu devido lugar, juntamente com a sua turma ali, Kali e todos os outros, né? Mas, de acordo com a votação, o Lucas está se aproximando do Sander. Se aproximando. Não é que o Lucas está ranqueando ou em primeiro lugar para deixar o game. Não é isso, galera. A questão das pesquisas é que ele está se aproximando de Sander. E, querendo ou não, isso é um grande risco. Porque a gente não sabe. É a cabeça de todo mundo. Nem todo mundo é contabilizado. Nem todo mundo está votando até esse exato momento. Então, a partir das 8, 9, 10 horas, já se tem praticamente uma definição ali, né? Porque é feito novas votações, assim, de boca a boca, né? Galera que já votou. Mas, até esse exato momento, aqui, olha, de acordo com os números aqui da votação aqui do YouTube, O Sander, ele está com 17% aí da preferência para deixar o game. Márcia foi bem distante, não é? Com 45%. E o Lucas, que estava ali com 52%, o Lucas, gente, o Lucas caiu para 23%, a metade. Ou seja, quanto mais as horas passam-se, mais seria para ele se afastar e não se aproximar. Então, é por isso que ele está correndo um grande risco. Obrigado. Obrigado.